Olá pessoal, vamos começar então mais uma live aqui ao vivo no canal do Ettore e começando com essa lua maravilhosa que está tendo né gente até pensei fazer live dupla hoje mista dupla como queira a mostrando a lua e fazendo a live de astronautica mas fazer as duas coisas é complicado para fazer sozinho né então tá meio nublado tem luz então tá meio ofuscado essa maravilhosa lua aqui mostrando apenas pela câmera isso aqui usando a câmera Canon DSLR a lente 250 milímetros que imagem boníssima boníssima não bonitíssima boníssima de bom né é bom boníssima também né apareça os pontinhos brancos que são crateras inclusive os mares as nuvens atrapalham um pouco fica assim esfumaciado né mas a lua bonita aí mostrando somente com a câmera pensei por telescópio mas dá muito trabalho ficar manejando muita coisa e daí eu não dou conta de nada mostra algumas crateras aqui a lua cheia já é mais difícil mostrar crateras né mas a taico mostra aqui bonitinho a cratera taico aristóteles aqui ó e não é Aristóteles Aristarcos mas como queira né aí está a lua enquanto vocês vê a lua nascendo vou deixar lá embaixo é como se tivesse nascendo olha só vamos ver o chat e começar essa live hoje de astronautica vamos ver as primeiras missões da nasa e da dos soviéticos também a linha primeiro na e dando um salve e tá dando de deu tá dando te útil paulinho boa noite bacana maurício boa noite na paleta direito a mensagem de alex terra tá aí presente braga grande legal bacana aquele like é isso mesmo mateus chegando o vídeo mateus de ofiúco a gente chega lá ali boa noite boa noite amigão presente aqui na live também cadê o resto do chat tá aqui ó Ivana dando aqui boa noite também legal Felipe falando seu oi e digam oi para o Felipe e esses são os comentários de hoje né e então vamos começar a live né não deu até nem tempo da lua nascer lá nas lentes da câmera do hétero nossa lente lá fora tá chegando a lua eu ia diga essas câmeras né então tá aí a lua na imagem ali ali né voltou ela tinha saído mas voltou dando boa noite aí para os amigos vetorianos bacana legal vocês são demais sem vocês não teriam live né imagina o hétero falando sozinho aqui e vamos dar a Cristina boa noite bacana a garganta que não é da bom não tá tá vai ter eclipse tá alex terra vai ter mais não visível no Brasil conforme falei no vídeo o céu de maio né é uma eclipse penumbral na verdade vai ser visível lugar nenhum da na terra no eclipse penumbral quase não dá para ver no eclipse penumbral a lua brilha mais que tá brilhando aqui quase não pode perceber as nuvens passando na frente da 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 lua né passou um pássaro vocês viram a pessoa se ele grita dessa é coruja mas é é isso aí cadê meu botão de tirar a mensagem da frente a tá aqui embaixo ali nunca vai perder façam que nem aline nunca vai perder uma live do hétero é essa é a aline já que a lua tá passando aí nós vamos tirar a lua para isso eu vou desligar a câmera porque senão ela fica gastando bateria a tua sem estar mostrando nada para você pronto acabou brincadeira já eu desliguei Matheus o seu nome não tem H né Matheus eu andei escrevendo de novo com H é faz é o que que eu posso fazer eu tenho H na cabeça né daí a gente coloca H então o nome do Matheus não tem H é a mesma coisa de botar H no hétero eu fico irritado quando as pessoas perguntam mas hétero é com H se a pessoa nunca viu a palavra hétero na vida porque ele vai perguntar que é com H né então bota sem H realmente Sandra tá linda essa lua né a lua deu show ontem realmente Ivana é isso mesmo ontem a lua foi demais deu até vontade de fazer live ontem mas ontem não dava né tive alguns compromissos como a gente anda tendo e vamos começar então né é hora de era de começar hoje nós vamos falar das primeiras missões da NASA né a Mercury a missão Mercury não captura mouse não captura mouse eu joguei a apresentação no outro monitor e de lá não captura o mouse ai que pena mas dá para ver né a missão Mercury a missão Gemini e a missão Apolo não vou falar de todas as missões Apolos hoje porque não dá tempo vou falar só da primeira missão que deu ruim é tinha que dar ruim né mas aí na sexta-feira que vem eu abordo só as missões Apolo para a gente ver esse negócio esse motorzão que vocês estão vendo né vamos falar dele depois né olha que negócio gigantesco gente a gente fica parecendo formiguinha perto desse motor e no Space Flight vou mostrar para vocês uma missão inovadora né nós vamos sair da órbita da Terra aliás vamos sair da atmosfera da Terra entrar em órbita da Terra e alcançar a Lua hoje nós vamos para a Lua deixar uma órbita bem arriscada para a emoção para o coração sair pela boca né quase sair pela boca uma órbita bem arriscada lá na Lua e depois vamos voltar para a Terra entrar em órbita da Terra reentrar na atmosfera e pousar em paz e em segurança na Terra sem morrer nenhum astronauta isso no Space Flight que é muito mais fácil do que o Cabal né se bem que o Cabal da última live da live que eu fiz eu gostaria de fazer mais uma tentativa para ver se eu entrava em órbita da Terra mas eu desisti quando eu vi que tinha 5 pessoas assistindo a live e 5 pessoas o YouTube castiga muito gente não dá retenção não dá retenção uma live para ter a ideia aí teve na verdade de monetização teve 300 apenas naquela live então vou tentar mais uma do Cabal eu gostaria que desse certo né porque os grandes sites internacionais de astronomia de astrofísica e de astronautica todos usam o Cabal universo sandbox eles usam e abusam e dá certo né vamos ver se eu consigo trazer isso para o canal se não dá certo só mais uma tentativa do Cabal no final deste mês na última sexta-feira daí eu lamentavelmente vou ter que encerrar as missões do Cabal aí nós vamos parar com as demais missões né eu não tenho habilidade com o Cabal e isso faz parte do jogo né para a gente sentir a emoção junto porque não pretendo fazer uma live mostrando tudo já numa única live aos poucos mesmo e aqui nós vamos começar então astronautica é não tem jeito né astronautica e daqui a pouco o chat o que eu faço com esse chat porque se eu deixar aqui no meu monitor eu não vou ficar lendo no monitor do lado onde deixei a apresentação não, não é isso aqui não isso aqui é o OBS o OBS deixa aqui senão ele buga é o chat aqui é o chat se eu jogar o chat segundo monitor atrapalha um pouco a minha apresentação eu preciso gente de um terceiro monitor aquele monitor assim enorme é curvado né custa uns 15 mil reais se eu estiver custando mais né nossa não aquela eu nunca vou ter não tem muita coisa para a gente comprar ó Alex Terra a questão é a seguinte tá eu não sigo notícia por quê notícia ou fala as coisas que ainda vão acontecer ou as coisas que aconteceram muito antes não é de hoje que se encontrou água na lua tá mas bem lembrado água no estado molecular o bendito H2O não é água líquida né então tem gente que tem canais que fazem essas lives o pessoal escravos comentar quero ver imagem se não acredito imagem o que é se quer ver imagem de H2O né então não sei por que a pessoa que é cientista não está interessada em ter a imagem fazer imagem de H2O né tem sim espectro espectroscopia né aliás estou montando uma live de espectroscopia tá estourando o meu áudio né gente deixa eu ver se regular um pouquinho que eu criei um filtro de ruído daí ficou mais sensível e tirou o ruído que bom pelo menos acho que tirou o ruído e então assim sempre está encontrando vestígio não é de hoje tá foi feito grandes descobertas inclusive água na na lua que se origina do próprio oxigênio da terra que escapa da terra e e junta-se com o hidrogênio do do vento solar e chega-se na na lua né então tem sim muitos vestígios de de água foi encontrado água lá né não é nem assim é que se imagina ter água não foi encontrado a espectroscopia analisou que realmente é água e ponto só que não é água no estado líquido nem no estado sólido né é isso aí ali né dá uma força para o Eto para divulgar isso aí que tem muita gente que gosta do cable então vai ainda vai dar certo Aline você não está vendo monitor aquele monitor né aquele do do McDoer ele tem monitor daquele que inveja que eu tenho daquele cara ele segue a Aline ela ficou todo feliz né quando ele começou a seguir ela né Ivana vendo os meteoros da Delta Aquaridas olha da Eta Aquaridas é difícil ver para mim aqui é impossível né com essa lua brilhando hein olha foram meteoros brilhantes então para poder ver com essa lua brilhando tanto né o Maurício já não teve sorte né estava chovendo é aconteceu Mateus aqui é um canal de astronomia Mateus e hoje o assunto é astronáutica né você está confundindo as coisas aí né sonho em ter um telescópio um dia você terá tá pode ter certeza as coisas vão é assim mesmo né a gente acha que é difícil mas é fácil né Nivaldo bom dia é de vez em quando vou dar uma engasgada aqui que acho que ameaçou pegar gripe essa semana tá todo mundo ruim né o Brasil inteiro do ECO essa semana parece eu conheci que tanta gente só tossindo espirrando hoje que tá louco assim pelo telefone então vídeos não transmitem pelo telefone cara se tiver chovendo meteoros diz aí né daí na Maurício ia amar né legal Victor comprando aí o primeiro telescópio tá com bug eu clico em cima daí não consigo ler a mensagem é bacana cara 114 refrator de 70 114 tá 114 independente da marca aí o de 70 milímetros é muito pequeno tá não vai conseguir ver muita coisa não vai ter muita definição não Jonathan McDowell olha só né é assim você é digna ali né você é digna sim tá justamente porque ele está te seguindo né bacana cara legal grande professor não aquele cara demais pena que ele não dá nem dá conta de dar atenção para os seguidores dele né eu mesmo ele nunca deu atenção para mim né sempre outros que responde lá não porque ele não não dá conta mesmo de responder enfim gente vamos começar porque se não começar não termina né vamos aqui para a primeira imagem nossa que que é isso daqui né gente na verdade foi ontem no dia 4 né foguete da falcon 9 falcon 9 da spacex decolou do complexo de lançamento espacial 40 lá no cabo canaveral que dá nome daqui a pouco o cabo canaveral era é o centro espacial Kennedy né e levou para o espaço aí para órbita abaixo da terra um lote de apenas 56 satélites Starlink o v 1.5 né marcando é a vigésima nona missão da empresa do Elon Musk da spacex apenas este ano de dois mil e vinte e três né então spacex está levando muitos satélites Starlink para a órbita abaixo da terra para cobrir internet de banda larga para todo o mundo né acontece que alguns países não estão gostando muito disso o Brasil está abraçando tudo o Brasil ama né eu acho que o Brasil deveria fazer sua própria consideração de satélite né mas não vamos abraçar tudo que é mais fácil né sai mais barato né e assim a gente manda dinheiro para os Estados Unidos a Rússia logicamente né com tudo que está acontecendo lá mas antes mesmo a luz já anunciou que não queria Starlink na Rússia né então a Rússia tinha começado a fazer a consideração de satélite deles também para a internet banda larga imitando a spacex porém nem saiu do projeto o negócio né e a China também já anunciou que está fazendo a mesma coisa né então vai ter muitos lançamentos satélites e muitos satélites para passar na frente dos nossos astros né antes de começar né ainda não comecei calma né aqui quem for comprar acessórios ou telescópios né acessórios de astronomia ou telescópios não esqueça então da Fotonastro fica em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo eu conheço o dono da loja tá é o Lele muito simpático tá e ele dá toda assessoria para compra usem este link esse link esse link esse link não esse link vocês não precisam usar usem este link que eu vou colocar tiver ideia agora colocar para vocês aí no chat porque comprando com esse link vocês estão apoiando o canal e se não comprar pelo link apoia do mesmo jeito desde que você avise ele no ato da compra ou após a compra tem uma pesquisa lá né você informa que foi recomendado pelo canal do Héctor o bacana do Fotonastro que tem lá o chat que você abre tá você conversa diretamente com o Lele e ele tá lá à disposição ele te tira todas as suas dúvidas e indica o melhor equipamento para você comprar dentro do que você puder dentro do que você precisar tá ele tá completa é instrução de tudo tá assessoria na verdade ele é um excelente astrofotógrafo ele faz excelentes imagens e entende muito de telescópio então se quebrou um telescópio pode conversar com ele que ele vai te ajudar tá ele deu um problema no telescópio pode conversar com ele que ele vai te ajudar porque o cara ele é da área entende então você não está comprando ainda um site qualquer uma loja de quem sabe não sabe o que está vendendo tipo aquelas lojas que você entra e você não tem um vendedor para conversar porque o vendedor só sabe vender e não sabe falar sobre produto diferente aí da foto eu já falei demais da foto vamos para o próximo slide Yuri Gagarin o que aconteceu com Yuri Gagarin ele oibitou a terra o primeiro homem que oibitou a terra foi um russo pela primeira vez na história né mas daí né John F. Kennedy que diz yes enquanto os russos falavam bebendo vodka dá o John F. Kennedy né ele é presidente dos Estados Unidos na época e não gostou nada dessa história de Yuri Gagarin ficar orbitando a terra eles conseguiram e nós não enquanto os russos festejavam agora apareceu o cursor que legal que demais cursor é tudo de bom e então os líderes da nova agência espacial dos Estados Unidos que era chamada é chamada de NASA né marcaram então uma reunião tem reunião aqui eles marcaram a reunião eu não coloquei a reunião porque eu não achei nada de uma reunião engraçada então coloquei a foto aí de um de um dos prédios da NASA aliás quem tirou essa NASA essa foto né é o Fabian né eu desconfio não tenho certeza que eu não consegui confirmar tá eu desconfio que esse Fabian é o mesmo que é o desenvolvedor do estelário tá porque o cara chama Fabian só por isso que eu acho tá então desconfio que seja o mesmo uma vez que o Fabian é funcionário da NASA né então não tenho certeza então eu vou parar de falar porque eu não tenho certeza se não tem certeza você não tem direito a falar mas já falei né é não dá nem para pagar porque é só voltar o vídeo e vocês festejo com vodka ali né é isso que eles aprontam festejo tudo com vodka por isso que é que o pessoal não passa frio naquele lugar ele é frio é Matheus vai chegar vai chegar 114 toia Victor bacana é esse mesmo tá pode vai vai com fé nesse que vai dar certo bem melhor que o de 70 milímetros 70 e 700 lá de distância focal né então marcar essa reunião e daí o John F. Ken falou estamos reunidos hoje para lançar um desafio e o pessoal dos americanos americanos não os Estados Unidos americanos somos também é que legal desafio 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 como podemos fazer para superar os soviéticos na corrida espacial daí começou o que blamestorm lá né aviãozinho de papel um balão estratosférico né não o projeto foi mais desafiador vamos para a lua era agora que eu mostrar a lua para vocês mas eu desliguei ah tem lua aqui vamos para a lua tem lua aí e foram para a lua mas uma missão tripulada para a lua era muito ousado né e para quem não tinha conseguido nem fazer o homem oibitar a terra né mas eles gritaram yes do mesmo jeito né o projeto mais caro dos estados unidos né mais difícil né mais ousado levar o homem para a lua e trazer de volta para a terra em segurança fazer a parte do projeto mas só levar para a lua e todos que foram voltaram então o projeto deu certo era o dia 25 de maio de 1961 o projeto era para ser concluído ainda na mesma década né russos americanos se envolveram então uma fantástica fábrica de chocolate uma fantástica corrida espacial um queria mais do que o outro né quem chegaria na lua primeiro né o que será que poderiam encontrar lá essa era a grande dúvida né e se encontrar uma coisa boa lá e nós perdemos então aí ficou essa corrida espacial e os estados unidos então fizeram um projeto né o projeto é dividido em três etapas primeiro o programa Mercury né aqui tem a cápsula da Mercury né o ano foi de 1961 a 1966 esse projeto da Mercury essa aqui foi a primeira espaçonave verdadeira dos Estados Unidos né mostrado num desenho aqui é um desenho não é foto tá com um corte para mostrar o astronauta lá dentro né daí foi o segundo a segunda parte do projeto a segunda etapa do projeto né seria o programa Gemini olha só o programa Gemini começou em 1965 e foi até 1966 e aqui é o centro de controle os homens não foram para a lua porque não tinham tecnologias mas para estudar astronáutica você vai ver qual tecnologia necessária para isso né mas hoje que não consegue uma que é a falta de interesse agora tem interesse e tá precisando de fazer uma missão muito mais segura porque nós vamos ver neste nessas aulas de sexta-feira que muitos morreram nessa emissão hoje vou falar da morte de três é lamento é morte é morreram e lá na polo 1 né então tinha missões arriscadas iam sem ter a certeza se pelo menos iam voltar né as missões eram muito arriscadas então hoje tem condições de fazer testes muito mais precisos porque a intenção é justamente levar turistas para a lua né e se vamos mexer com turistas a coisa é séria no carbon space program tem a missão lá de turistas e se a missão não foi boa você perde muita pontuação naquele negócio perde reputação na verdade porque você está mexendo com turistas tem que oferecer segurança não é igual o parque dos dinossauros que você pode pôr na plaquinha lá não se preocupe de vez em quando o dinossauro escapa e morre e mata uma meia dúzia né na verdade comi quase todas né e o programa também então aqui o centro de controle computadores aqui todos antiquados né não sei se eram computadores isso aqui porque isso aqui é tudo analógico né não era computador porque não tinha não tem monitor mas computadores da época era aquele gigantesco computador né tamanho de uma casa por exemplo tamanho de um prédio e daí tinham terminais para se operar a distância mas que dá para entender que são mais aparelhos analógicos não vou saber exatamente o que que é embora tem uma plataforma aqui mas não é mais para dados para captar dados mesmo mas tinha um painel aqui ó esse painel não sei dizer mas parece um LCD isso aqui na verdade né pelo tamanho né pressão existia sim lá nesta época bem antes do homem para a lua muita tecnologia fora esse painel gigantesco aqui mostrando estágios ao redor do mundo então existia sim tecnologia antes de falar que o homem foi pela lua por falta de tecnologia tem que ver qual que era a tecnologia necessária nós vamos ver muita tecnologia por aqui e a terceira parte do programa aí a terceira etapa mais importante de todos que foram então as missões apolo né então aqui o emblema da apolo a terra fazendo aqui um rolê pela apolo passando aqui pelas três marias olha agora que eu vi gente que isso aqui é a constelação de órion tá as três marias aqui a nebulosa de órion aqui e as estrelas principais as quatro principais como está tombada que eu não sei se essa aqui deve ser a Betangels essa que é a Rigel provavelmente provavelmente é isso e aqui a lua legal o emblema da apolo cada apolo teve uma essa aqui foi mais geral apolo 1, 2, 3, 4, 5 cada uma foi tendo um emblema né perdurou aí então de 1967 até 1972 quando o Ettore tinha apenas dois aninhos bacana né gente esse negócio aí o programa Mercury o programa Mercury né é neste programa aqui os Estados Unidos né é conseguiram igualar a ex-união soviética eles colocaram em órbita o primeiro astronauta estadounidense porque se fosse astronauta americano poderia ser de qualquer lugar da América do Norte do Central América do Sul né e entrou em órbita é o John H. Glenn esse foi o primeiro astronauta da América que orbitou então a Terra no dia 20 de fevereiro de 1962 e e falaram ae nós habitamos também a Terra os soviéticos conseguiram nós também conseguimos com o programa Gemini bacana o programa Gemini né aqui a cápsula é comparação projeto Gemini aqui o projeto Gemini conseguiram entender pra valer as leis de Newton representado aqui né as leis de Newton aí vocês veem aí dois vetores né quando o satélite está em órbita né uma é velocidade e outra é aceleração então enquanto a Terra atrai o satélite ele tem a velocidade mantendo para frente se não tiver vetor velocidade ele começa a cair por isso que a ISS por exemplo tem que ter motores nela para manter essa velocidade constante para ficar orbitando se desligar os motores a ISS começa a desorbitar começa a cair porque começa a atuar somente a aceleração né aqui é azinho mas o mais correto mesmo é é G né porque a aceleração da gravidade né e não acaba com o símbolo da ISS ficar acelerando lá noite e dia no dia e noite sem parar não acaba porque uma que tá para abastecer reabastecer né é pouquíssima é pouquíssimo combustível que se usa né para manter essa velocidade é porque ela não tem atrito né vamos ver na missão de hoje vocês vão ver que para sair da Terra para vencer a gravidade da Terra atingir a velocidade de escape gasta-se muito combustível no foguete e muito rápido mas quando já está em óbito da Terra e vai caminho da Lua gasta-se pouquíssimo combustível para ir até a Lua e voltar dá para ver bem isso aí porque o combustível que gasta no espaço é realmente muito muito pouco né e esse foi então o projeto Gemini além de entender bem as leis de Newton Newton já tinha previsto isso né conseguir então acoplar também duas espaçonaves tem aqui duas espaçonaves em órbita da Terra a estonteante velocidade de vinte e oito aí vocês querem que não vai estar costando vinte e oito mil quilômetros por hora né enquanto está orbitando a Terra a espaçonave estava em a vinte e oito mil quilômetros e tinha o que fazer é essa acoplagem tá então você pega um módulo outro módulo treinaram essa acoplagem que foi difícil treinar é o chamado rendezvous né rendezvous 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 parece francês aqui né rendezvous rendezvous então como queira né vamos fazer um rendezvous e seria acoplar os dois módulos né para ir para a Lua são três módulos que tinha que ser usado já tinha esse projeto né vamos falar dos módulos aqui mas o módulo de comando o módulo de serviço e o módulo lunar então são os três módulos então tinha que fazer acoplar faz lançamento e lança um módulo fica em órbita a Terra faz o segundo lançamento manda o outro módulo acopla um módulo do outro faz o terceiro lançamento e acopla outro módulo e acopla eles lá no juntinhos também daí tem a desacoplagem para ir até a Lua na Lua tem outra desacoplagem para descer o módulo lunar depois o módulo lunar sobe acopla na Lua vem para a Terra acopla com o módulo aqui para cair mais ou menos isso mais ou menos isso vamos ver com detalhes porque para chegar na Terra não precisaria de todos os módulos bastaria só um módulo de comando mesmo que a capta onde tem o heat shield porque se estarem a ver todos os outros módulos eles iam queimar na atmosfera a não ser que tivesse um heat shield para cada um deles mas aí seria necessário talvez o custo né seria bem maior do que do que deixar esses orbitando a Terra lá na órbita cemitério né não vou abandonar na atmosfera menos e cair vamos ver se qual que é na verdade a primeira ilustração ah foi isso aqui né por isso que é só ilustração a primeira ilustração do projeto Gemini que a NASA divulgou né foi também nesse mesmo programa Gemini que embora eu coloquei aqui o após 16 tá porque eu não achei imagem do Gemini que é muito mais essa aqui vocês já vão ver que é uma imagem muito muito antiga né é um vídeo isso aqui é mas foi o primeiro programa que realizaram o primeiro IVA é atividade é sigla inglesa né para atividade extraveicular né muito legal né a ISS faz muito IVA Space Walk a caminhada fora da ISS então o primeiro IVA foi foi feito aqui na na missão Gemini né eu consegui aqui um é um vídeo completo de uma completo não porque esses IVA aí são muito demorados tá uma EVA não tá EVA é palmilha de chinela é então será que ele consegue atualizar aqui para passar para vocês só um trechinho embora é um minutinho só eu acho que vai demorar para fazer a atualização aqui atualizar e não vai deixar sair daqui enquanto isso a gente lê comentários eu não sabia que ele ia atualizar a mídia estamos aqui quem que tem aqui Matheus vai assistir TV é Alex Terra tem muitos motivos para não voltar né como eles voltaram muitas vezes nesses 50 anos tá só que não precisava mais do homem ir porque é um projeto muito caro e arriscado né então começaram a mandar sondas e muitas sondas hoje tem muito satélite orbitando a lua grandes projetos lá tem fizeram muitas missões para a lua continuar fazendo tá então não haveria mais necessidade do homem lá ficar analisando pedra que isso por espectroscopia através de um satélite dá para fazer essa análise né então é um é por isso que não teve interesse projeto caro arriscado que teve muitas mortes né acompanhando as missões Apolo principalmente você vê que muita coisa deu deu errada até que resolveram é parar mesmo porque não valia a pena né treinar uma pessoa tanto para fazer uma missão e de repente a pessoa simplesmente morre porque não é uma pessoa qualquer que tá morrendo é um astronauta você sabe a preparação que tem um astronauta e assim descobri que a terra não era formada de pizza é redonda a distância do meu telescópio eu não lembro de cabeça eu não lembro o número tem aqui na caixa está do meu lado é dois mil e pouco milímetros como é carta de óptico né ele é a distância focal grande na caixa acho que não tem a opção é dois mil e quarenta e seis uma coisa assim eu esqueço porque eu acabo não memorizando quando eu adicionei esse vídeo no 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 PowerPoint né é ele demorou para atualizar não sabia que ele atualizar novamente a mídia Maria de Fátima tá aqui presente também dando boa noite para os família etorianos amigos etorianos legal Fátima muito obrigado pela sua presença olha tá aqui Silva boa noite também presente aqui com a gente Gemini tá falando falando Gemini é em inglês tá por isso que é Gemini né é para em português a portuguesada é Gemini né mas sem dúvida em inglês que se fala Gemini né então se você pegar vídeos em inglês você sempre vai ouvir falar Gemini aliás vídeos em inglês eles ingresam tudo né americaniza tudo qualquer palavra se tá em latim em qualquer idioma americaniza né o que é perfeitamente em qualquer idioma né então é correto você falar Gemini como se pronuncia em português tá nomes próprios eles não têm a pronúncia correta você pode deixar para a língua nativa é do jeito que quiser infelizmente deu do jeito que quiser não é do jeito mais fácil de você pronunciar né é infelizmente o vídeo não vai rodar ah vai deu mensagem que deu erro mas vai é apenas aqui um 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 exemplo de de IVA na pod 16 tá então aparece aqui eu acho que tem um astronauta aqui né aparece um astronauta eu lembro que era o o mas que é do do 16 né são outros astronautas né eu não coloquei o nome deles aqui mas é o Theo Duke e o outro da pod 16 Houston 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 da pod 16 tinha um que ficava dentro lá dentro da 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 missão mas que é uma atividade extraveicular é imagem de pouca qualidade de pouca qualidade faz pouco tempo né faz muito tempo né que foi filmado isso aí e são missões assim muito demoradas né missões aí de eu estava assistindo um IVA da ISS recentemente né é coisa de 10 horas de live eu parei de assistir porque eu não tenho 10 horas disponível na na minha vida Jerome Life tá aí apresentam eu não sei se tá passando áudio pra vocês provavelmente tá passando eles falando é eu esqueci que quando eu conecto esse microfone eu fico sem áudio e ainda mais que tá no segundo monitor que não tem áudio daí não tem áudio e dá alguma coisinha dá pra ouvir mas falando mesmo muito assim né ok guys ok pessoal e ok pessoal né não lembro mais o que eles falam isso repete bastante as palavras que são às vezes tem um monte de gente falando junto também não dá pra entender direito né mas tem a transcrição esses links que eu deixei aqui em baixo né tem a transcrição do áudio em ingresso lógico né que dá pra acompanhar o que eles estavam falando porque só assim o áudio é muito ruim também né o Luciano da BMW tá aí presente também dizendo oi pra todo mundo de São Luís do Maranhão tem o Manuel Machado dando boa noite bacana legal esse falo o Ari lembra aí tá faltando like pessoal vamos dar o like deixar o o aviso aí até o final do vídeo pra não esquecer você não pode esquecer que tem que deixar o like ele é de de graça né e foi nesse mesmo programa que realizaram então o IVA é isso é mesmo o nome do primeiro astronauta do IVA né na missão Gemini é o Ed White né ele saiu da cápsula e foi para o espaço pela primeira vez na história da corrida espacial e aqui chega ao fim mas ele só fez o IVA né o primeiro spacewalk na primeira caminhada espacial né foi feito pelo russo tá Alexei Leonov né o primeiro humano a caminhar no espaço no dia 18 de março de março de março de 1965 é é russo ele fez então ficou essa briga eu tô na frente russo tá na frente soviético na verdade né mas russo tanto faz são a mesma coisa não são né soviéticos né bem mais abrangente né lógico os russos só da da Rússia mas todos falavam russos né e o é o Alexei Leonov né foi o primeiro russo aí que fez a caminhada espacial o IVA foi dos Estados Unidos mas o spacewalk não foi não foi ele né com o fim do programa Gemini acabou né chega do programa Gemini né se for para destrinchar esses três programas que eu falei que eu estou os dois né o Mercury e o Gemini é uma live que eu ouço um apito do trem é é daria uma live para cada um desses programas né e o Apollo daria uma missão para cada missão Apollo então tem que resumir e falar coisas principais porque às vezes vai ficando mais cansativo também né então com o fim aí do programa Gemini os Estados Unidos né chefeado por Von Blau lembra lá do alemão né construtor de foguetes né eles desenvolveram então o Saturn V né aqui primeiro Saturn V o F1 né o motor né olha o tamanho do motor perto da equipe né tive que desfocar o rosto porque a NASA não gosta que mostra o rosto de funcionário né embora eles devem estar aposentados provavelmente né o o foguetão então Saturn V né Saturn V né Saturn V né aqui da é da Apollo 10 né não estou pulando só para mostrar mesmo a figura né o tamanho aqui da da torre ele sai daqui da onde é montado e vai caminhando até a base de lançamento nesta posição né bacana a altura dele 110 metros é alto pra caramba uma quadra um quaterão ele tem normalmente o padrão dele é de 100 metros né então o negócio é grande mesmo o diâmetro 10 metros a massa 3 toneladas né e o consumo 3 toneladas por segundo imagina se o seu carro consumisse 3 toneladas por segundo então o negócio ele é violento né sem dúvida Saturn V um dos mais poderosos foguetes né parece que os russos até pararam né pararam pararam que nada vem aí o N1 a comparação do N1 com Saturn V meu filho me prometeu que tava fazendo o N1 ele queria fazer o N1 que achou mais fácil ele achou uns PDF tudo em russo conseguiu traduzir aquele negócio e com todas as dimensões do N1 ele me garantiu o que ia fazer em escala para mim mais ou menos uns 25 centímetros em impressão 3D ele começou a fazer o projeto e abandonou porque conseguiu fazer estágio agora não tem mais tempo e eu não tenho o N1 para mostrar para vocês em impressão 3D eu queria o Saturn V né mas ele falou que queria fazer o N1 então paciência né já que ia fazer né e eu não vou fazer porque eu não sei fazer então em 1964 né partido comunista da Rússia já tinha autorizado voos círculos lunares né até mesmo a lunissagem com a construção de 3 foguetes estava autorizado era só fazer só precisava da autorização né e foi em 1964 né no dia 21 no dia 21 de fevereiro de 1968 né um ano antes de ir para ah o ano anterior um ano né um ano anterior antes de dos Estados Unidos chegarem na na lua né não foi os Estados Unidos chegar na lua né foram dois astronautas só né o veículo de lançamento 3D né decolou com sucesso na plataforma de lançamento foi demais o N1 subiu que nem spaceship né é Starship é subiu da plataforma de lançamento né o primeiro estágio deu ruim né pegou fogo né e os russos mesmo bebendo muita vodka né eles se preveniram né se pegar fogo a gente coloca um dispositivo dentro do N1 que vai entrar em ação e combater o fogo né porque que eles se preveniram de pegar fogo porque o motor a construção do motor N1 é muito avançada a ideia aqui dos russos foi muito boa tá o que que acontece o próprio combustível ele refrigera o motor e é descartado isso no Saturn V os russos fizeram diferente o combustível refrigera o motor e não é descartado ele volta para a cama de combustão e explode queima e ele já tá preparado já tá aquecido o suficiente para queimar então a ideia foi muito boa né e só que e pensaram mas esse negócio começa a pegar fogo que vai refrigerar não está reaproveitando o combustível se explodir tudo então a gente coloca um dispositivo que entra em ação e para apagar o fogo vai combater o fogo não apagar combater né combater como os dispositivos aconteceu isso quando são pegar fogo no primeiro estágio né e o dispositivo desativou os 30 motores ó esses são os motores tá 30 motores a quantidade de motores que eles conseguiram precisamos de uma velocidade de 40 mil quilômetros para sair a vencer a velocidade de escape da terra então nós vamos pôr 30 motores cada um com essa tecnologia complexa da época de o próprio combustível refrigerar o motor e ser reaproveitado assim economizariam não era descartado igual o Saturn V né e o dispositivo desativou os 30 motores em apenas 68,7 segundos foi rapidinho né 1 minuto e pouquinho 1 minuto e 8,7 segundos e o poderoso foguete N1 atingiu um outro astro no sistema solar que não foi a Lua foi a Terra é a Terra mesmo pouca semana depois o Apolo 9 a Apolo 9 né a missão Apolo 9 conseguiu testar com sucesso o módulo lunar em órbita da Terra Apolo a Apolo cadê Apolo 9 coloquei Apolo 9 não coloquei só coloquei para ilustrar mesmo o som que vocês ouvem não é de um foguete é de um trem e os russos começaram a perder então as esperanças de chegarem na Lua primeiro desse jeito não dá né Corolev né grande incentivador da construção dos foguetes aí né ele morre e o projeto então não saiu do chão de ir para a Lua né realizaram mais três testes outro em 69 um em 71 outro em 72 quando chegaram em 72 falaram gente todos esses testes todos com defeito com fada do primeiro estágio esse foguete mais subiga e o russos construiu foguetes tomando muita vodka e agendaram outros testes para 1974 e falaram gente 74 o Ettore lá do canal do Ettore já tem quatro anos daqui a pouco ele começa a fazer o canal dele e nós não colocamos e fomos para a Lua ainda né daí eles desistiram né adiaram ainda para 76 e finalmente cancelaram os projetos né é igual os meus projetos né e finalmente vamos falar então da Polo já que na russa a coisa lá não estava andando né daí a russa parou de brigar com os Estados Unidos e começaram se uniram né se uniram porque juntos iam ganhar muito porque a capacidade a evolução dos dois na verdade é muito grande a ideia desses foguetes que não deram certo a ideia dos motores era muito boa pena que não deu certo né gente eu tirei aquela mensagem tirei né tirei não está aparecendo no meu BS que bom que eu tirei né Cristiano Brandão dando bom dia diretamente lá da Austrália fala aí Cristiano você vai fazer a a live do Eclipse da Lua mas só que o Eclipse é hoje né não hoje não é amanhã nem sei mais quando é o Eclipse da Lua eu fiz ouvido e não lembro a mente está cansado eu acho que amanhã fala aí para a gente você vai fazer o a live do Eclipse da Lua Senhor da Mastor tem um filme muito bonito da Apolo 13 tá tem acho que tem na Netflix mesmo tem tem muito bonito né não me lembro o nome mas mostra detalhes mostra mortes que teve os problemas que tiveram a tensão dos astronautas né e bem realista bem realista acho que o acho que o nome é Apolo 13 mesmo né um filme muito bonito bem realista que mostra o barulho a tensão que eles sentiam dentro da da cápsula mostra bem a vibração do foguete quando estava subindo que sentia aquele aquele barulho a vibração que parecia que ia desmoronar tudo né e quando chegava em órbita aquele silêncio total motores desligados né é o rendezvous mostra lá em órbita então ficou muito bacana tá a reentrada na atmosfera então é bem bem realista tá para quem gosta de astronautica gosta coisa excelente filme eu assisti no no cinema olha aí olha só da bastor ali são conterrâneos bacana boa noite a da bastor paulinho gomes presente aí é isso aí ali considere tornar-se membros do canal jerome live pergunta o homem pisou na lua chega lá chega tá a gente chega lá vamos vamos devagar é isso aí né do fracasso ao triunfo com tom hanks ah é esse não não é isso não tem outro eu tô lembrando de outro filme ô Cris já foi então nossa me confundi pra mim era amanhã é penumbral é isso né é diferença nenhuma da lua do que eu mostrei hoje de manhã ainda hoje de manhã hoje de manhã não agora do comecinho da live né hum me se bem que a minha tava com nuvens na frente né mas é é isso mesmo penumbral não dá pra sentir diferença nenhuma uma vez eu fiz uma live do eclipse penumbral aqui eu fiquei tão empolgado eu mostrando aquela lua super lua brilhando mais que o sol no céu não dá pra perceber nada mesmo nem mesmo um olhar atento aí não percebe então é isso gente apolo aqui a missão apolo enquanto tudo isso acontecia no mundo dos russos né só agendando o teste de explodir nenhum né a nasa ganhava a dianteira né o poderoso saturn five poderoso saturn five aquele aqui de novo é poderoso ou ou não é né que estranho e não tá parecendo saturn five mas é aquelas primeiras aqueles primeiros modelos dele aqui tá o módulo né lá dentro e a coifa em volta aí né se for uma da coifa não dá pra ver a parede de cima mas é porque eu peguei do mesmo lugar só pode ser é o um b né então poderoso saturn five né essa obra-prima do alemão von braun né já conseguia levar até a órbita da terra um conjunto então de três módulos né só aqui mesmo eu já tenho este módulo aqui que é o módulo lunar lá dentro né daí cospe o módulo lunar quando está em órbita pra fora né as carenagens abrem e caem né e o módulo lunar olha só ele tem propulsão tem um pequeno motor motor aqui pra pra deixar em 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 movimento fazer as manobras necessárias né embora gasta pouquíssimo é combustível quando está lá fora porque ele não tem atrito né exatamente isso né ainda bem que na terra tem atritos né a gente vivia se esbarrando por aí né o conjunto é de três módulos né conforme eu falei aqui ó os três módulos aqui ó três módulos aqui um exemplo de rei de voos engatando os dois né o módulo lunar é este daqui tá o que vai pousar na lua né aqui é o módulo de comando e aqui o módulo de de serviço né e aqui o motor então normalmente o módulo de de comando e o módulo de serviço por ficarem acoplados né na verdade já subiram acoplados né não lembra se subiram acoplados eu acredito que acoplaram em órbita mesmo que foram três lançamentos né da da polo 1 no no caso e ele é chamado de um módulo só por ser então unidos unidos assim né o módulo de serviço né que é este daqui o módulo de serviço ele servia para abrigar o sistema de de suporte né manobra do veículo né que entraria em órbita da terra da terra da terra não da lua no caso né e tinha também os propulsores para trazer a nave de volta para a terra propulsor logicamente o o motor aqui né o módulo de comando onde ficavam os astronautas durante a a viagem né então foram na verdade é eu falei que desacoplou na na órbita da terra não desacoplou né foi tudo para lá tá foi tudo para a lua esse módulo de serviço e comando ficou em órbita da lua e o módulo lunar que desceu né é curioso esse negócio o módulo lunar desce da lua desacopla desce da lua isso aqui fica em órbita fica parado lá no céu né da lua né ele fica em órbita da lua né aí o módulo lunar tem que subir novamente é fácil decolar da lua justamente não precisa de tanto que você quando a terra né a velocidade de escape da lua é muito muito pequena né qual que é a velocidade de escape da lua tá vamos ver velocidade de escape da lua velocidade de escape da lua é bem é bem pouquinho da lua aqui não deu velocidade de escape é tão difícil me dar a velocidade de escape liste de velocidade de escape na lua 2,4 km por segundo só isso onde tem lista aqui liste de velocidade de escape lua 2,4 km por segundo velocidade de escape da lua enquanto a terra é 11,2 km por segundo que dá os 40.000 km por hora né velocidade do status do 5 que atinge 11,2 km por segundo 11,2 über 4 mais ou menos aí 5 pouquinho né mais ou menos 5 né 5 né 5 vezes menor na lua do que na terra então precisa ser pouquíssimo combustível não é proporcional né quer dizer que se a velocidade de escape da lua é cerca de 5 vezes menor que da terra então vai gastar 5 vezes menos combustível não, não é linear é logaritmo essa escala tanto é que um foguete quando ele está ele é dançado ele gasta muito mais combustível no lançamento, conforme vai subindo vai gastando menos combustível e quando chega em órbita é pouquíssimo combustível então a velocidade de escape não é proposicional ela não é linear no caso ela é logarítmica eu não busquei se a logaritma faz todo sentido justamente porque altura não é proporcional ao consumo é isso quando atinge-se uma certa velocidade é pouquíssimo combustível ou seja, foi fazer um gráfico faz um gráfico distância por velocidade conforme vai atingindo velocidade ele vai se fosse proporcional seria um gráfico assim bonitinho como é logaritmo conforme ele vai ficando mais alto conforme vai atingindo mais velocidade ele vai indo bem pra frente mesmo é difícil fazer o desenho com o dedo no ar como é que não dá pra desenhar esse desenho no ar né mas é é bacana esse negócio todo tá e os dois módulos então acoplados era chamado de módulo de comando e serviço que é o CSM isso aqui né CSM é Command Service Module né todo este este módulo enquanto isso aqui é o Sol CL módulo lunar né é o LM na verdade é Lunar Module né módulo lunar não CL o módulo lunar que realmente foi de fato pousar na lua e teve que fazer os rendezvous lá também né fazer acoplagem e desacoplagem é na lua foi muito bacana essa essa ousadia né seriam necessários então nesse projeto três astronautas tá dois pisariam na lua e um ficaria dentro do módulo de comando enquanto eu habitava a lua né chupando o dedo eu queria ir pra lua mas foi né só não pisou quem que não desceu na lua né foram três quem que ficou é o mais exagerado deles mas fizeram todos um bom serviço né para ir da terra à lua seria necessária uma longa viagem de três dias e meio só na ida é e daí tinha mais três dias e meio na volta também né e todos que foram voltaram né então logicamente não estou explorando todos aqui né vamos devagar né não precisa pressa olha porque que o foguete era diferente né porque na verdade esse Saturn V não era o Saturn V é o Saturn 1B né é a evolução do Saturn então a missão antes de chamar Sapolo antes de chamar Apolo era chamado de AES 201 né depois que teve todo um acordo aí começaram a chamar de Apolo então começamos aí pela missão AES 201 o que que era essa missão era uma missão né aliás aqui na esquerda vocês estão vendo aqui os trabalhadores tem trabalhadores um aqui e outro um monte de trabalhadores aqui eles criam seus engenheiros aqui são outros engenheiros é só tem técnicos lá na verdade eles preparando aqui para instalar o primeiro estágio estágio do Saturn 1B desta missão né da AES 201 e aqui na plataforma de lançamento 34 do cabo Kennedy que hoje é o cabo canaveral foi mudado o nome né e aqui já pode ver os dois primeiros estágios então empilhados aqui na plataforma de lançamento né e tem uma outra aqui ó também separado né que eu erguendo aqui a a espaçonave para empilhar no segundo estágio né para empilhar logicamente aqui aqui em cima né é o segundo segundo estágio aí bacana eu vou ver se eu procuro resumir já são nove horas e um minuto tem o space flight já vai estar acabando agora e eu estou longe de acabar então gente a missão AES 201 foi lançada AES 201 isso é aqui que eu estou lançada em 1966 teve outros lançamentos antes né como teste né e teve alguns objetivos né por exemplo estudar a estrutura e compatibilidade do veículo de lançamento da carga de lançamento né separação do primeiro e segundo estágio Saturn V a separação do modo de serviço e do modo de comando que é justamente o render voos né separação aqui explica a dúvida que eu fiquei no começo né lógico né houve sim a separação do estado do modo de serviço e do modo de comando são dois módulos aqui né são três módulos um dois três e aqui não é módulo né mas eu vou ter então fizeram operações a proporção orientação controle do do foguete verificaram subsistemas elétricos né o escudo térmico eu tenho escudo térmico mas é da outra missão mas é um escudo térmico que é o heat shield né então o escudo o escudo térmico né verificaram tudo o comportamento de tudo isso antes de ir para a lua né e essa missão teve uma altitude de 488 quilômetros que ficava em órbita fazendo os testes uma órbita suborbital né 488 quilômetros né e a duração desse lançamento né e da missão é 36 minutos e 54 59 segundos ou seja negócio rápido mesmo vai lá faz o teste e volta né e os holds né já tinha desde aquela época só na missão AS-201 vamos pegar a missão AS-200 só na missão se for contar os holds eu fiz uma listinha teve no dia do lançamento é já teve um hold né adiou devido as condições climáticas desfavoráveis então o primeiro lançamento já não teve né o no dia do lançamento teve um hold de 30 minutos para acompanhar o carregamento do oxigênio líquido né o depois mais 30 segundos para completar o carregamento de hidrogênio líquido coisas não previstas que até hoje tem esses holds né o tempo de espera antes do até o lançamento né depois um hold de 78 minutos para completar o fechamento da espaçonave né pensa que é fácil fechar a espaçonave demorou 78 minutos gente um outro hold de 66 minutos devido a uma falha no interruptor de pressão do L chamado de pressostato né é o o interruptor de pressão do L outro hold de 30 segundos 30 segundos não 30 segundos não é hold né 30 minutos né onde o voo tinha sido cancelado mas em seguida restabelecido né 30 minutos para cancelar ah não vai dar certo não vai sim e foi embora a missão aí do AS-201 chamado de Apolo 1 né e a conclusão né a espaçonave teve um bom desempenho foram os 37 minutos quase aí de voo né da decolagem até o pouso do Atlântico Sul a espaçonave foi recuperada em duas horas e meia né e lembrando né o modo de de comando aqui quando fala espaçonave que o resto não dá para recuperar não né não se fala não vi nenhuma leitura gente porque eu acho uma ajuda de ação destruir as coisas mas não sei se é só uma maquete que foi não sei preciso confirmar isso ou se ficou em órbita para reaproveitar pode ser isso é provável ter ficado em órbita porque o que desceu foi só com o modo de comando mesmo que tem o heat shield né o poderoso heat shield não é o poderoso chefão o poderoso heat shield né e teve logicamente muitas avarias né a maioria pequena teve mais teve três avarias graves né o que aconteceu o sistema de propulsão de serviço o que é o propulsor de serviço isso aqui ó esse que é o propulsor de serviço motor aqui ele operou corretamente por 80 segundos e a pressão caiu 30% porque o hélio na câmara de entrou hélio na câmara de oxidação né então teve esses problemas para resolver teve falha no sistema de energia elétrica né teve curto circuito né e as medições de voo ficou distorcidas quando ocorreu a reentrada na atmosfera né então todos esses problemas logicamente verificado e vamos sanar conseguiram resolver né conseguiram resolver essa foi então a polo 1 chamada de AS 201 né mas não ficou só no AS 201 nós tivemos o AS 202 que foi um teste os mesmos testes do AS 201 aqui que testaram na verdade o heat shield tá gente não testaram no AS 201 não testaram aqui desculpa aqui que fizeram o teste do heat shield embora na minha opinião já estava testado né porque usaram o heat shield no AS 201 tinha que usar senão não ia conseguir pousar esse negócio teve aquele monte de road aquelas coisas lá e o principal que foi o heat shield né corrigiram os erros que teve da primeira né e aí chega então no AS 203 né que são mais testes aí para o homem ir para a lua né e agora era preciso então testes e observações em órbita avaliar desempenho dos estágios uma série de coisas né coleta de informação dos fluidos transferência de calor de tanques né no próprio space flight você vê lançando quando está saindo da atmosfera da terra começa a aquecer os tanques né então tem esses testes de aquecimento ou seja o tanque está aquecendo então pode ter uma explosão lá tem que está tudo reforçado né e esses foram os testes para a missão definitiva da Apollo 1 na verdade né porque quando chegou no Apollo 1 fizeram aqui o o módulo de serviço de comando só o Lunar que não tem aqui na Apollo 1 o nome dos três astronautas o White o Chris o Chaffee que são os três astronautas que lamentavelmente vieram a a morrer né dentro dessa dessa cápsula que tiraram o Hitchfield mas não chegou nem a ser lançado estava estava no chão ainda quando quando teve o curto-circuito e e pegou né estava na plataforma de lançamento do cabo Kennedy hoje cabo canaverão né esse aqui era o do US 203 204 204 204 a primeira missão a ser tripulada da Apollo né e não foi dessa vez né porque os astronautas lamentavelmente vieram morrer né o Virgo o Chris o Edward White o Roger Chaffee eles perderam na vida perderam a vida ficaram presos lá dentro a cápsula aberta só do lado de fora eles não puderam abrir do lado de dentro e foi uma pena que ocorreu isso né a missão teve que ser suspensa né adiada por quase um ano por causa dessa tragédia porque teve que fazer investigações para saber o que deu de errado ficava especializado e o que deu de errado acho que foi aqui não foi aqui ó aqui não tem fio é aqui mesmo mas foi na instalação elétrica que teve um curto-circuito e e pegou e pegou fogo né marcado pela tragédia né e assim a missão da corrida espacial para a lua recebeu a confirmação para novos testes de lançamento carregado dessa vez no módulo lunar em vez do módulo de comando como carga útil que seria esta missão AS 204 mais tarde passou a ser chamada de Apolo 5 na verdade teve um esrolo aí de Apolo teve algumas Apolos que não existiram vamos entender direito Apolo Apolo AS 201 e a 202 receberam o nome não oficial de Apolo 1 e Apolo 2 mas não era oficial daí teve a AS 203 daí foi em 1967 que o administrador da da NASA George Dr. Dr. George Emulia anunciou o nome da missão Apolo Apolo I desta vez oficial que tirou a vida dos três astronautas recebeu o nome oficial de Apolo 1 então foi nesta essa aqui que recebeu o nome de Apolo 1 não houve Apolo 2 e nem Apolo 3 por algum motivo não vai ter Apolo 2 nem 3 aquelas missões AS 1 e 2 também não vai ser mais Apolo então ficou só Apolo AS 204 que foi tirou a vida dos astronautas aqui ficou como então Apolo 1 Apolo 2 e Apolo 3 não teve e a próxima missão seria o Apolo 4 né agendado com Saturno 5 para novembro de 1967 né e daí teve o segundo lançamento Apolo 5 foi em 68 ficou conhecido como Apolo 6 ou AS 502 então é mudaram muito os nomes aí o importante que aqui ia ser a abordagem só da Apolo 1 tá que onde os astronautas morreram essa é marcada pela tragédia Apolo 1 deu ruim não deu certo e a missão Apolo 1 não foi a única onde os astronautas morreram tiveram baixos lembrar por exemplo do desastre do ônibus espacial Challider e Columbia né onde morreram ainda mais gente a NASA faz umas pausas todo ano para relembrar essas mortes chama de dia da lembrança né gente consegui chegar no final que eu estava enrolando a gente fica enrolando porque nós somos enroladores né bem o que que acontece o Jorge Giovanni Batista eu tenho que pôr o comentário e tirar se eu não consigo ler porque tá com bug parece aparecendo bug aqui o que acontece a pergunta seria impossível usar um sistema de refrigeração do heat shield para esfriar na hora durante a reentrada da atmosfera ou esse sistema já existe não há necessidade Giovanni eu vou mostrar agora no Space Flight como funciona o heat shield quando ele reentra na atmosfera ele chega uma temperatura altíssima acima de 3 mil graus celsius perto disso tá mais ou menos 3 mil graus celsius ou seja muito quente mesmo então tem que sair fogo ali de tanto que aquece né a própria atmosfera da terra a atmosfera baixa né é a própria atmosfera da terra onde já tem o ar propriamente dito nós temos uma camada muito gelada ali perto das nuvens quando você está viajando avião se você for ver a temperatura do avião você vê que a temperatura é muito baixa é baixíssima então a própria atmosfera serve de arrefecedor para para o heat shield então ela esfria rapidamente então não precisa de um acessório a mais para resfriar o heat shield a própria atmosfera da terra ali na altura de 8 mil quilômetros mais ainda mais 30 mil quilômetros são camadas muito frias que tem não tem elemento lá para que o sol aqueça porque o sol no espaço não aquece precisa de alguma coisa para emitir infravermelho o que é o aquecimento é a excitação de elétrons então se não tem nada no ar o ar não fica não fica quente no ar para permitir a gente sente aquele mormaço nos verãozão sol, pino mas o que é um mormaço ele aqueceu uma coisa em volta e está emitindo infravermelho esse é o mormaço que a gente sente a temperatura mas imagine muito mais alto esse mormaço não chega até lá não tem o que aquecer lá então não então chega até mesmo gelar é a ausência da temperatura então a própria atmosfera baixa da terra é o suficiente para resfriar o heat shield então aí a própria natureza e o universo a atmosfera da terra ajudando aí no resfriamento do heat shield não precisa de um equipamento se precisasse eu posso ter certeza é uma coisa que não precisa pensar esses foguetes o oxigênio líquido e o hidrogênio líquido hoje nós temos outros outros combustíveis mas no Saturify foi usado o oxigênio líquido e o hidrogênio líquido naqueles primeiros foguetes que eu falei da live passada e usava-se o combustível sólido que não tem como controlar o combustível sólido é uma pólvora você coloca o fogo e vai queimar tudo não tem como controlar o líquido não você pode desligar ligar religar então é isso aí bem, na verdade é o no cabo canaveral lá tem várias plataformas de lançamento não é só uma não nos Estados Unidos tem muitas muitas plataformas então só no cabo canaveral lá tem várias plataformas quando fala 40 e vários números lá são várias plataformas que tem lá vamos ver ari está respondendo aqui bugou meus comentários é normal bugar mas bacana vamos à frente antes de ir para a frente eu preciso aqui divulgar para quem quiser a vaquinha do Giovandro do Oaro Manaus ele pediu para fazer a divulgação e está fazendo uma vaquinha para comprar uma câmera dedicada para o observatório dele ele tem uma DSLR ele faz excelente imagens com a DSLR e agora ele achou importante ter uma câmera ele pediu para eu divulgar o canal vocês podem pensar mas é você vai fazer divulgação de uma vaquinha de outro canal o Giovandro é grande parceiro e tem me ajudado muito em mente eu ficaria assim em dívida com ele se eu não fizesse a divulgação quem quiser pega aí o link colabore lá qualquer valor vou jogar aqui nos comentários no chat para ficar mais fácil copiar o link para quem tiver interesse eu já fiz a minha doação agora só falta você ajudando aí pelo amor a ciência eu tenho que clicar aqui para ir agora foi a vaquinha do Oaro Manaus você faz lá um trabalho excelentíssimo e a minha a minha câmera está tampando mas destampei aí eu já já destampei é isso aí gente e muito obrigado finalizando aí com uma charge que eu inventei logicamente me inspirei é uma coisa inventou totalmente enquanto isso vamos para a space freight rapidinho já montei o foguete para ganhar tempo porque hoje nós vamos para a lua vamos para a lua 21 e 17 já dá tempo a intenção é 10 minutos será que eu faço 10 minutos vou fazer o possível tá gente para não segurar vocês na live isso é que está bom aqui não está bom mesmo gente onde que eu vou eu acho que eu vou em sistema sistema projeção para este computador iniciar o aplicativo para projetar então iniciou o aplicativo minimiza a tela para vocês não está aparecendo porque eu tenho que espelhar ainda isso agora tem que ir no celular configurações falei isso na primeira vez que eu fiz espelhamento de celular no monitor fiquei pesquisando aplicativo tanta coisa que faz isso e o próprio Windows e o Android já faz isso e muito bem conexão e compartilhamento transmitir e transmitir procurando achou conectando já conectou o sonzinho de conectar nós vamos para o Space Flight e vamos para a Lua ver como que faziam isso na prática logicamente nós temos o salto temporal aqui não está aparecendo para vocês né eu só preciso liberar meu cursor que ele prendeu o meu cursor liberou liberou bacana o que nós vamos fazer aqui eu vou voltar eu aqui em cima a minha a minha câmera não tem Space Flight aqui vamos ver PowerPoint nada disso nada disso é esse daqui isso o que que tem na frente captura de janela tem uma coisa na frente atrapalhando nada fechou a janela vamos de novo vamos de novo por algum motivo fechou minha janela penso que dá trabalho fazer essas coisas transmitir conecta conecta o dispositivo móvel procurando dispositivos achou e conectado o som da conexão acho que eu fechei sem querer pra mim que tá ok tem que achar meu cursor que perde ele perde é que coisa vamos lá eu tenho que desconectar que eu esqueci um detalhe eu tenho que minimizar a tela senão eu não consigo mandar ô Hector o que tá acontecendo você já fez isso agora pode dar certo transmitir desktop tá aí spaceflight na tela libera o mouse Hector liberou o mouse legal olha passou um meteoro no spaceflight não tá indo pra vocês ainda né mas já vai aí tá indo aí vamos deixar aqui vou deixar a apresentação de fundo lá pra ficar a menininha a menininha aqui não captura o mouse é então nós vamos para a lua essa é a a intenção vamos pôr aqui comentários na outra no outro monitor legal Ronaldo muito obrigado aí pelo feedback obrigado bacana isso incentiva a gente a continuar com o serviço vamos lá então foguete já está pronto vamos lá jogar terra jogar construir novo mas não vou construir porque já está construído continuar construindo já escolhi esse foguete ele vai sobrar combustível e assim a gente ganha tempo para ir até a lua o que que eu vou fazer aqui ó é não captura o mouse que pena que pena que peninha então não dá para mostrar vou ativar todos esses motores como aqui é 2D não dá para fazer um motor atrás do outro e vamos ativar e vai para o alto então você vê lá no canto superior direito olha enquanto ele sobe enquanto ele sobe eu vou ter que tirar a apresentação que está atrapalhando eu vou fechar a apresentação ele está cortando aqui olha aqui fica melhorzinho tem mais informação vamos ver o que está acontecendo aqui combustível fora de estoque opa vamos liberar aqui os boosters vamos liberar um libera outro esqueci eu não deu tempo não é que eu esqueci de fazer inclinação então vou fazer inclinação blusca aqui para ele começar acabou mais combustível aqui você vê a quantidade de combustível que já foi e aqui a gente não gasta tanto combustível porque não tem passou a linha de carma agora a linha de carma aqui é diferente opa eu estou procurando o mapa no mapa aqui ó então aqui eu já posso reduzir o combustível dar um salto temporal que não existe na prática o salto temporal o que é o salto temporal o triangulinho lá é a nossa missão para ir para a lua e vai chegar até no apogeu que está 102,5 km foi bastante que eu tive que parar para fazer outras coisas acertar a tela para vocês aqui mais ou menos aqui ó é suficiente eu deixo ele então alinhado com a seta aqui e ligo o foguete de novo o que que acontece está vendo a parábola aqui que vai aumentando é a órbita quanto mais abrir isso eu estou dando um toquinho para ele ficar alinhando quanto mais abrir ele vai entrar em órbita da terra e não é linear deixa eu dar mais salto temporal aliás tira o não não desliga para economizar combustível e dou salto temporal que parece que já foi muito combustível só mais temos combustível aqui gasta pouco porque não tem ah trito espera chegar lá no apogeu tem um lixo espacial atrás ali né não volta não passa não se passar tem que fazer mais manobra mais manobra é mais combustível meu microfone está aqui né gente aí vai vai embora isso aí olha lá a órbita já é uma boa órbita tá uma órbita quase circular eu desliguei os motores agora eu tenho que ver onde que está a lua para calcular a a janela né a janela de entrada como a lua está ali em cima mais ou menos 90 graus da lua mais ou menos é o suficiente para uma boa janela é fácil janela de entrada da lua isso facilita bastante o nosso serviço mais ou menos 90 graus vai dar um pouco menos mas vai dar certo pelo menos eu acho que vai dar certo o que eu vou fazer vou esperar a nave ir até lá no apogeu que é lá embaixo 70.9 km apogeu não perigeu lá no perigeu dando salto temporal salto temporal é só no jogo né na prática não existe salto temporal nós não temos habilidade de viajar para o futuro a não ser um segundo por segundo um segundo por segundo a gente consegue vai mais rapidinho só não posso passar do perigeu senão eu tenho que gastar combustível para voltar está aqui Phoenix Fire Blue está aí presente na presente na live seja bem-vindo aqui está em órbita retrógrada se eu for acelerar então eu tenho que manobrar ele para ficar na direção da órbita olha só que interessante que os caras descobriram se eu acelero aqui no perigeu o apogeu ele vai aumentando olha só e não é proposicional não é linear é algoritmo vai muito mais rápido acabou o combustível aqui libera o estágio agora fica pequenininho liga o motor de novo está ligando pouquinho o motor não precisa muito vocês estão vendo a órbita da lua lá olha só a órbita da lua é se eu for para a lua não vou gastar três dias e meio não eu gasto bem menos olha lá já deu janela esse jogo é bom diferente do Kerbal ele já me dá a janela ou seja já me mostra o encontro aqui onde vai ser com a lua com a lua não com as ondas de influência da lua e já traça possível a órbita da lua o encontro vai ser aqui embaixo aqui o encontro se eu não fizer manobras aqui ele escapa das ondas de influência da lua tem lá escapar o escape quem assistiu procurando o Nero um eu assisti mais de um milhão de vezes aquilo é com criança é assim opa aqui eu não vou acelerar senão vou perder a janela então eu não posso acelerar eu tenho que dar salto temporal porque se acelerar eu vou ganhar velocidade daí perco a janela mas salto temporal por isso que a gente não leva três dias e meio né porque a tinta bonitinha aí pode ir de qualquer sentido só esperando escapar das ondas não vai escapar das ondas de influência da terra e ainda está na zona de influência da terra ou esfera de influência da terra Felipe voltou seja bem vindo Felipe tem que ir mais rápido senão esse negócio não vai 21 horas e 29 minutos vamos chegar lá em um minuto não posso ir muito rápido senão me perco né eu só perdi esse negócio que não perde não perde olha que bonita que eu falo devagar pra você ver como que é bonitinha parece tartaruga quando deixa os ovos bota os ovos na beira da praia e os filhotinhos sozinhos procuram o caminho do mar não é demais isso é demais entrou na zona da esfera de influência da lua ele só não pode passar agora lá do apoastro agora muda o nome é o ponto mais longe da lua é o apoastro o apo lua ei garganta aqui tem um segredo pra gente fazer uma manobra aqui e ficar orbitando a lua eu estou reduzindo tem que acelerar mais pra ir mais rápido então chegamos na esfera de influência da lua não passa não passa você já gastou combustível lá na terra vai gastar aqui também seu gastão maria gasolina não é gasolina é oxigênio líquido e hidrogênio então está ali pertinho do apoastro aí o que eu vou fazer aqui é dei um zoom aqui aqui é o sentido da órbita se eu for aqui eu vou sair eu vou ganhar velocidade e vou sair da esfera de influência da lua então tem que fazer uma uma manobra retrógrada retrógrada por que queima retrógrada olha lá queima retrógrada queima bem pouquinho não precisa muito combustível não bem pouquinho 0,2% a queima retrógrada eu vou desacelerando a nave conforme eu vou perdendo velocidade a lua vai atraindo ela olha só estou chegando mais próximo a lua vai atraindo está bonito pode passar aquele pontinho aqui um monte de triangulinhos a pose que eu já fiz na lua vamos acelerar um pouco mais está muito devagar para o meu gosto aliás não está certo está devagar olha lá está contorcendo que aquele escape vai sair de lá também sendo atraído para a lua começa a entrar então em órbita a lua olha que bonitinho isso aqui é matemática e eu perdi eu perdi ah não não perdi não é que pegou uma outra janela aqui me confundiu essa outra janela aquela janela só para confundir é bug do programa só tem uma espaçonave ainda bem achei estranho aí ó órbita da lua uma órbita vamos deixar a órbita mais ou menos aqui circular reduzir agora o apoastro virou periastro né e temos o apoastro lá do outro lado que eu estou reduzindo ela com queima retrógrada quanto mais vou reduzir na velocidade a lua vai atraindo muito bom isso o que eu vou fazer hoje não é dia de pousar na lua hoje nós vamos fazer aqui um pipeline na lua é isso que nós vamos fazer só que eu quero uma distância bem pequena da lua mesmo aqui nós estamos ponto mais próximo 541 km que vai reduzir muito aqui nós vamos fazer o seguinte eu vou lá lá no periastro com sal temporal sem combustível demora né quer fazer uma arrasante na lua pra tirar o coração sair pela boca vamos fazer a manobra aqui não passa não passa não pode passar aí fazer a manobra pra queima retrógrada e reduzir velocidade quando ganha velocidade a lua não consegue atrair então é isso aqui um pouquinho que nós vamos reduzir aqui olha não era isso que eu queria mas vai dar certo é o apóstro que está reduzindo já que é o apóstro né então é vamos lá no apóstro mas vai dar certo e sabe que nós temos tempo né podemos viajar para o futuro aqui nesse jogo faz novamente a manobra retrógrada eita uma dobreira agora o periastro vai reduzindo reduzir quanto? eu quero uns mil quilômetros até menos aqui nesse jogo é possível na vida real não tá porque a lua tem montanhas então mil metros não dá para orbitar a lua a um quilômetro de altitude no jogo dá porque aqui não tem as montanhas só tem os mares ela mais da tranquilidade mais da serenidade olha como eu vou reduzindo eipa sumiu o número olha lá 31 quilômetros quero mais ainda orbitar bem de perto para ver a lua quando a espaçonagem vai passando aqui aqui não daria para ver a lua aqui está longe ainda e temos combustível para isso já porque aqui não tem atrito então gasta pouquíssimo combustível essa velocidade essa distância da lua já seria impraticável mas aqui no jogo é praticável opa não tem mania de sumir mas está sumindo eu quero um quilômetro bem pertinho 1,600 1,400 1 quilômetro 1,35 quero mais menos 833 metros está bom está bom 833 metros ela vai a lua vai trair um pouco mas está ótimo está ótimo isso mesmo será que vai dar certo gente se não der certo a gente não volta para a terra hoje vejamos então fazer uma aceleração aqui para que passe perto da lua olha aqui já está perto da lua está pertinho é outro triangulinho aqui mas está a altura 4 quilômetros ainda está longe deixa eu fazer uma manobra aqui porque já tem dois vetores aqui qualquer coisa eu faço uma queima para escapar da lua fica no jeitinho 3 quilômetros mais rápido 2,5 2,400 eita chega a altura de terreno da lua deixa eu reduzir um pouco o salto temporal aqui está aqui deixar alinhadinho para socorrer caso algo der ruim a velocidade dessa nave aqui está com esses dois módulos um módulo na verdade o resto é motor 446 metros por segundo olha está bem próximo da lua cadê a lua a lua aqui embaixo dá para ver um pontinho então a lua deverá trair de 833 metros 832 a lua começou a trair 830 831 832 está subindo então perfeito a lua aqui embaixo e nossa nave lá em cima ganhando altura se está ganhando altura está ótimo vamos só sair daqui que é importante não quero dobrar aqui vamos fazer mais uma volta não não está dando mais salto não porque está muito próximo da lua não dá mais salto temporal então ali passa devagarinho mesmo e nós vamos para a terra agora fazer a reentrada na terra vê que um pouquíssimo combustível dá para chegar na lua porque não tem atrito aqui já é uma altura considerável mas vamos sair mais daqui agora nós temos que sair das ondas de influência da lua agora que é a hora primeiro sair das ondas da esfera de influência da lua para depois entrar em órbita da terra então vamos ver se vai dar certa coisa aqui olha o tamanho da esfera de influência da lua não não queima retorno a grana senão não sai daqui não tem que ganhar velocidade agora agora vamos sair então da esfera de influência da lua não saiu mas a órbita já saiu isso é o suficiente desliguei o motor novamente e motor desligado ela já tem velocidade suficiente para sair da esfera de influência da lua tem contra aqui não tem só tem ali escape esse escape vamos ver se consigo não não dá do jeito que está volta volta para eu acho que eu preciso ganhar velocidade para escapar da lua um pouquinho mais de velocidade vamos ver se eu estou pensando certo ali os outros dados é um possível uma possível janela para a lua está dando certo está está indo para legal do jeito que estava ia escapar ia ir para além da lua tem que ficar entre a lua e a terra que é melhor mais fácil de entrar em órbita da terra aqui ele vai bonitinho uma velocidade aqui um salto temporal de 500 vezes uma nova velocidade Matheus Teófilo legal aí chegando agora na na live vendo a gente agora voltando para a terra legal a órbita da terra já o que eu tenho que fazer agora faço né esse monte de triangulistas tudo lixo espacial conforme vai deixando os módulos lá vai ficando vai gravando no jogo o que nós vamos fazer nós vamos passar sem gastar combustíveis aqui só o tempo a nosso favor eu vou pôr aqui no apogeu aqui é o apogeu ponto da órbita mais distante da terra e fazer queima retrógrada para entrar na terra você vê do outro lado o apogeu eu falei errado né ah é falei certo o apogeu o perigeu vai diminuindo como diminui o perigeu 700 quilômetros e não e temos combustível para isso tá a órbita vai ficando super elíptica o perigeu vamos deixar grande aqui para ver o perigeu diminuindo conforme eu vou fazendo aqui uma retrógrada vai perdendo velocidade a terra vai atraindo a nave 90 quilômetros a linha de Kerman desse jogo é de 30 quilômetros apenas então eu preciso de uma velocidade numa distância que no mínimo 30 quilômetros para conseguir só que 30 quilômetros não é suficiente teria que fazer outras manobras também só no caso se faltar combustível dá para fazer então eu vou deixar 15 quilômetros que é o suficiente para a reentrada que eu tenho certeza que dá certo 14 quilômetros está ótimo então nós já podemos fazer a reentrada sem no entanto gastar combustível sobrou combustível sobrou combustível que bom que sobrou combustível dar o sal temporal porque nós não temos tempo 21 horas e 44 minutos o negócio vai longe gasta tempo não imagino fazendo missão aqui para outros planetas pelo menos na próxima sexta-feira vai ser mais rápido porque nós vamos na lua e pousar lá então ganha tempo na hora que estiver pousando se aproximando da terra muita tensão já posso ir manobrando aqui para ir orientando ela eu vou liberar o estágio que não preciso mais de combustível aqui o heat shield favor da seta embora vai mudar isso ainda vai mudar que tem a voltinha lá no no perigeu chegando no perigeu bem antes já começa a reentrada então vamos com calma aqui explode tudo começa a aquecer aqui aqui linha de calma entrou aí está aquecendo aí 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 consegui reorientar reorientar estava difícil sair então uma reentrada atmosfera diferente da que eu fiz da outra vez que eu disse reto aqui ele está com uma velocidade vetorial na horizontal duas velocidades uma na horizontal e outra na vertical porque também está perdendo altura perdendo lentamente eu tenho que ir orientando o heat shield para justamente não aquecer o resto da cabine uma estonteante velocidade mais de 900 metros por segundo mas desacelerando a própria atmosfera desacelera por isso que não precisa de combustível aqui né diferente da lua na lua não tem essa desaceleração então na lua não precisa de heat shield então se for para a lua dá para ir sem heat shield veja como que vai esfriando a própria atmosfera bem embaixo aparece a é que o meu custo não está funcionando bem no canto superior esquerdo aparece a temperatura e o heat shield veja como que vai esfriando porque aqui já tem a camada fria da atmosfera o próprio ar ele vai fazendo o resfriamento não precisa de equipamento aqui para resfriamento se bem que o colega falou aí foi evitar o aquecimento da reentrada não é necessário o fio de shield entrega bem o trabalho então aqui com 2.500 quilômetros de altura eu posso implantar o paraquedas mas eu vou implantar com mil metros de altura porque eu quero emoção velocidade vai caindo porque vai não é aerodinâmica parte de baixo né então ele vai freando 1400 com mil quilômetros mil metros a 10 implemento o telescópio implementar não é implantar é a mesma coisa é implementar que a NASA usa implementei aqui então o paraquedas para pousar em segurança na terra velocidade 20 metros por segundo é muito mas na hora que abre o paraquedas o paraquedas está fechado aqui não está totalmente aberto ainda ele abre sozinho ele perde mais velocidade não me lembro aí ó o paraquedas está ficando inchadão daí perdeu a velocidade 6.4 metros por segundo é uma velocidade para pousar em paz e segurança vamos acelerar a coisa aqui é uma pena que o paraquedas desaparece na hora que pousa era legal mostrar o paraquedas caindo olha lá puxamos e chegamos em paz e segurança missão com sucesso recover então o que que aparece escrito aí ó primeira linha como o cursor não funciona agora funciona vamos lá alcancei mil metros de altitude alcancemos aqui 5 quilômetros de altitude alcançamos 10 quilômetros de altitude alcançamos 15 quilômetros passamos a linha de carma deixamos a atmosfera e alcançamos o espaço aqui está em português atingiu a órbita baixa da terra entrou na esfera de influência da lua atraído pela órbita alta da lua escapou da esfera de influência da lua reentrado do planeta terra da atmosfera do planeta terra temperatura máxima 3.341 graus celsius e retornamos com segurança a terra então bacana clico aqui em recover e fim gente essa foi foi muito emocionante viajar com vocês na tarde desta noite até a lua e voltar e agradeço aí eu fechei a apresentação que está escrito muito obrigado mas agradeço para os que ficaram comigo até esse momento não esquecendo aí do do like like é muito é muito saudável pelo menos é muito saudável analisando aqui está tudo em ordem deixa eu só desconectar meu celular Samuel Castellazzi bacana boa noite amigão finalzinho da live encerrando aqui este negócio e na sexta-feira que vem então a gente volta logicamente com as missões Apolo descrevendo cada uma delas e dali nós vamos pousar na lua não sei se vocês estão gostando mas eu acho interessante porque mostra na prática a dificuldade da coisa nós vamos pousar na lua depois de pousar na lua daí eu não sei mais porque daí eu nunca fiz mais além de tudo isso opa tá difícil devagar a gente chega ao longe bacana então gente muito obrigado por tudo aí os últimos comentaristas aqui vamos pegar os últimos aqui Ivana675 Ari Araújo Ronaldo Phoenix Five Blue o Felipe que diz que voltou Mateus Teófilo o Samuel Maria de Fátima Victor Hugo legal bacana muito obrigado pelo feedback feedback Victor eu já tô falando errado já falei o dia todo hoje né é depois pra mim minha vida continua amigão não dá pra fazer depois a live de nebulosas e com essa lua tem nuvens hoje tá um pouco dobrado eu mostrei a lua no comecino lá e o pessoal tinha bastante nuvens passando na frente da lua não é noite pra nebulosa depois que as nuvens atrapalham infelizmente né e a própria lua com o brilho dela fica mais difícil fazer as imagens vou ter que esperar a próxima lua minguante pra voltar com nebulosas e a minha vida continua agora eu já saio correndo aqui nem dá tempo de fechar isso aqui pra buscar o meu filho na faculdade depois de voltar daí que eu vou tomar um banho daí que eu vou o jantar e a coisa vai longe daí nós vamos assistir filme juntos daí nós vamos assistir filme e normalmente eu durmo no filme porque estou desde as cinco e meia aqui antenado não paro legal valeu Ari até a próxima live a gente marca uma live então para amanhã o céu tem que estar bom tá previsão de possível chuva para o final de semana tomara que não não se concretize e gente muito obrigado até a próxima foi um prazer até a lua com vocês fui o Marcos Calil Samuel já falei fui o Marcos Calil eu não conheço ele pessoalmente tá logicamente conheço através das lives que ele faz mas pessoalmente não justamente porque a gente mas a gente tá muito distante né daí fica mais difícil de conhecer se bem que tem bastante gente distante que a gente conhece só distante conheço vários astrônomos no Brasil todo nós temos um grupo de astrônomos inclusive e a gente acaba conhecendo o Marcos Calil mesmo nunca tenho conversado com ele é isso aí gente e a gente volta amanhã possivelmente com uma com uma live se o céu colaborar até a próxima e fui